No mundo das artes plásticas, o céu é o limite para criar. E de criatividade, convidado do Jogo Aberto de hoje, Samuel Caixeta entende bem. Tanto que usa as habilidades para mudar a vida de diversas pessoas através do Instituto Eu Acredito no Seu Sonho e das grandes telas que já fez. Samuel, você é um dos artistas plásticos mais bem reconhecidos internacionalmente. É um dos artistas plásticos brasileiros, inclusive, que tem um prestígio mundial. Eu queria saber de você como começou, na verdade, a sua relação com as artes plásticas e como iniciou esse seu desenvolvimento. As minhas artes hoje, todas elas têm um contexto, têm um significado por detrás. E todas as artes eu procuro saber da origem. E essa pergunta que você fez foi sobre a origem, de onde surgiu esse mundo. Eu comecei a mais ou menos aos 5, 6 anos de idade. Eu me expressava, sempre foi a melhor forma de comunicação, de expressão. Foi através da pintura, através da arte, de desenhos, de esculturas. Tanto é que, no pré, eu tinha bombado no pré, repeti o pré, porque eu não sabia ler e escrever direito. Então, minha comunicação estava bem afetada, bem prejudicada. Tipo, eu não sabia muito bem. Bombei também no Jardim 2, por não ter decorado até mesmo as cores, alfabeto, desenho. Eu senti muita dificuldade em aprendizado. Então, eu lembro do diário, que eu tinha que escrever o meu diário, o meu dia, e mandar para a escola, um exercício de casa. E o meu diário, ele era um monte de letras, um do lado da outra, que não formava palavras e nem frases. Então, ninguém conseguia ler. Um exemplo, tipo assim, era tá, 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 uns montes de letras, assim, sabe? Misturadas, né? Letras misturadas. E aí, minha mãe pegava, escrevia o que era meu dia, só que aí minha mãe falava, Samuel, fala do jeito que você sabe o que eu fazia. Eu desenhava o meu dia. Então, surgiu aí esse mundo das artes. E, além disso, também, sempre tive referências, inspirações de formas indiretas e diretas dos meus pais, porque o meu pai passou pela mesma coisa que eu. Meu pai é artista plástico, minha mãe também é artista plástica. Então, estou muito familiarizado com isso desde pequeno, desde criança, a enxergar a arte como uma comunicação, como uma expressão. E qual foi o primeiro momento, assim, na sua vida profissional e artística que você teve seu primeiro reconhecimento, de fato, que as suas obras foram, de fato, expostas e apreciadas por outras pessoas, hoje, por um coletivo maior? Isso é muito interessante também, porque, como eu falei, que eu comecei com cinco anos de idade, mas eu nem imaginava que eu poderia ser um artista plástico, uma profissão. Para mim, eu acho que eu ia ter uma profissão normal, talvez, no meio da engenharia, do direito, medicina, qualquer outra área, que eu teria que me esforçar bastante para tirar boas notas, e, ao mesmo tempo, isso era um dilema para mim, porque eu pensava, peraí, mas se eu tenho que fazer uma faculdade, eu não vou conseguir ser ninguém, porque eu não consigo tirar notas boas, eu tinha que dar meus jeitos, eu tinha aula particular em casa, na prova eu tinha que colar para ver se eu consegui passar de ano. Então, por causa dessas dificuldades, até os 22 anos de idade, eu não sabia quem que eu poderia ser, qual que era o meu propósito real dentro de uma carreira profissional. Eu sabia que eu levaria uma mensagem que queima no meu coração, mas não saberia como fazer isso. Então, foi somente depois de 22 anos que eu comecei a me posicionar como um artista plástico, porque, na verdade, eu já tinha nascido sendo um artista plástico, só que eu não sabia, porque eu não acreditava naquilo ali. Depois de mais ou menos um ano, quase um ano, assim, pintando muito, me esforçando bastante em construir a minha identidade artística, que eu tive os meus primeiros resultados através de vendas, através de galerias, através de clientes, exposições e eventos. O meu primeiro reconhecimento, assim, do público, que as pessoas me aceitaram, foi de quando eu fiz uma exposição em São Paulo, que é onde eu moro hoje, na verdade, eu sou goiano, então eu vim para São Paulo agora tem um ano. Então, em 2018, fiz minha primeira exposição em São Paulo, depois de São Paulo, eu ganhei algumas premiações, fui para Nova Iorque, Nova Iorque eu ganhei premiações também, e fui para Turim, na Itália, depois fui para Veneza, fui para Arte Basel, em Miami, depois eu fiz minha primeira ação social, que chamou Eu Acredito No Seu Sonho, lá na África, fiz em Lusaka, em Zâmbia, com 63 crianças que nunca tinham pintado alguma coisa, então elas se expressaram também através da arte. Sou muito familiarizado com projetos sociais, ações sociais. O meu pai, desde quando ele era jovem também, desde os 20 e poucos anos de idade, ele sempre fez ações sociais na rua, levando almoço, jantares, e ele era um cara também que gostava de impactar as pessoas através do mundo espiritual, através do emocional, através da corpo, alma e espírito, como renovar isso e como tirar as pessoas da rua. Então, em 2018, foi minha primeira ação organizada por mim, lá com 63 crianças, depois eu fiz em várias caixas de recuperação, fiz também esse projeto em asilo, fiz projetos na rua, fiz na pai, em vários lugares, assim, bem precários, sabe? Fui levando, assim, a mensagem de acreditar no potencial, nas habilidades que as pessoas têm, mas elas não acreditam que elas podem ser um grande profissional, uma grande pessoa de vários resultados. E, Samuel, você também falou que, depois desse período de ser reconhecido e ter realmente a oportunidade de estar em outros lugares do mundo, apresentando o seu trabalho, mostrando a sua arte, seus projetos autorais, você começou a estudar também outras áreas. Você fez MBA em marketing, você começou a estudar gestão empresarial, e, recentemente, você, no caso, muitas matérias saíram em relação à sua exposição, que foi no Egito, com as suas artes que se tornaram tokens não fungíveis, que é o movimento que está acontecendo hoje, os famosos NFTs. Queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre artistas que vêm publicando, postando os seus materiais, diversificando essa forma de direitos autorais sobre a obra. Mês passado foi a minha primeira exposição, evento de arte NFT, onde eu fui representar o Brasil, os artistas do Brasil em NFT. Então, tinha 150 artistas na exposição. Eu fui o único brasileiro a levar NFT, os outros eram pinturas físicas, pinturas em telas. E, para mim, isso é muito novo, muito bem inovador. e sempre gostei de desafios nessas áreas de inovação, de criatividade. Quando eu fiquei sabendo pela primeira vez sobre artes digitais ou artes NFT, fui lá para fevereiro do ano passado, em 2021. Fiquei sabendo pela primeira vez. E, para mim, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, que negócio estranho. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é legal, porque eu não gostava de digital, tipo, eu não sabia nem fazer arte digital. E, quando eu vi pela segunda vez, eu parei para refletir e vi a terceira vez, eu falei, tá, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que desenvolver algum projeto nisso, porque eu não quero ficar para trás, eu quero ser o primeiro nisso. E aí, eu comecei a desenvolver algumas artes digitais, em cima das artes físicas que eu já tinha feito. Então, o diferencial meu do NFT é que eu me preocupo muito em contrapartidas. Se uma pessoa me dá R$2,00, o que ela vai ganhar com isso? Se ela me dá R$200 mil, o que ela vai ganhar com isso? Então, as contrapartidas vão ter que aumentar de acordo com a proporção de preços e valores que há em cima daquela obra de arte ali. Samuel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar um pouquinho sobre como é que foi esse seu início, de fato, o seu processo, até você ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, com as suas artes. Eu vou deixar um espaço para que você possa divulgar as suas redes sociais, para que as pessoas também possam conhecer o seu processo artístico e também o seu projeto, que é o Acredito no Seu Sonho. Eu convido vocês a estar conhecendo mais o meu trabalho através das redes sociais. Eu tenho um Instagram que chama Samuel Cacheta Oficial. Tem também, você pode pesquisar várias matérias, entrevistas, você pode colocar no Google o Artista Plástico Samuel Cacheta, ou somente o meu nome, você já vai achar várias notícias também. O meu Instituto Social, que chama Eu Acredito no Seu Sonho. Então, se você quer ser um parceiro também do Instituto, quer apoiar o Instituto com a sua área profissional, atender as pessoas que estão em necessidades através do nosso Instituto, ou até mesmo ser um voluntário, algo do tipo, patrocinador, e conhecer melhor das nossas ações. Dá uma entrada aí no Google ou no Instagram. Eu acredito no Seu Sonho. E obrigado, viu, Luana, pela oportunidade de estar aqui compartilhando daquilo que queima no meu coração, que é um grande propósito, e sempre, até o final da minha vida, vou estar investindo nesse propósito que eu tenho aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Samuel. Até uma próxima oportunidade para que a gente possa um dia se conhecer pessoalmente, fazer uma entrevista sobre as suas novas atualizações artísticas. O Jogo Aberto fica por aqui. Agradeço a participação de Samuel Caixeta nesse programa, no episódio de hoje. Continue acompanhando as mídias sociais da TVUVA Web e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto